A pequena Maria Helena e a mãe dela, Marisette Fonseca Nardi, de Chaxim, são as personagens da série Força Feminina desta semana. As duas fazem sucesso no Instagram, mostrando a maternidade real. A partir de agora, o Canal Ideal apresenta o quadro Força Feminina Oferecimento Eleva o Rosa Mel e Pimenta E Leia Espaço da Beleza A Mari, como é mais conhecida, já tem uma filha de 20 anos, a Mayara E no ano passado engravidou da Maria Helena, que hoje já está com 7 meses Mari conta que sempre foi muito comunicativa E com o início da pandemia, ficou sem trabalho Foi aí que viu no Instagram uma oportunidade de renda Eu comecei a investir no Instagram devido à pandemia E como as minhas amigas me procuravam sempre para fazer as divulgações Aí eu vi a possibilidade de ganhar dinheiro com isso Aí eu comecei... Comecei a procurar mais parcerias, né? Na gravidez, aí que deslanchou mesmo, sabe? Porque daí eu estava grávida Aí era... Aí veio bastante mamães Me acompanhar no Instagram, né? E ali eu fui crescendo cada vez mais Aí as mamães me mandavam os mimos Eu divulgava E elas acabavam vendendo bastante, né? Porque eu divulgava Na rede social, ela mostra um pouco do dia a dia da Maria Helena Uma bebê muito esperta E que já é uma mini-blogueira A Maria Helena hoje é famosa Várias lojas procuram ela Para fazer parcerias, né? Todo dia eu gravo Porque a minha seguidora Elas gostam bastante de ver meu dia a dia O dia a dia da Maria Helena Aí eu acabo... Acordo e eu acabo já... Já começo a gravar Eu gravo... É... Eu gravo o dia inteiro da Maria Helena Do momento que acorda Tudo que a gente faz Eu acabo gravando Hoje a Mari trabalha sem sair de casa É daqui mesmo do ambiente da cozinha dela Que ela faz as publicações no Instagram Isso deu tão certo Que hoje ela já investe em cursos Para melhorar cada vez mais o conteúdo que ela publica Mari também realiza lives com outras mulheres Que trazem informação Mas também histórias inspiradoras Porque o objetivo dela É também empoderar outras mulheres O intuito do meu Instagram É empoderar outras mulheres também, sabe? Mostrar que nós mulheres Nós podemos fazer tudo o que nós quiser A Mari criou uma rede de amigas no Instagram E hoje se sente realizada em poder trabalhar dessa forma E ainda receber tanto carinho das suas seguidoras Elas gostam muito de mim Elas têm um carinho imenso por mim Eu recebo assim muitas mensagens De inspiração, sabe? Para mim, me ajudou em tudo a rede social Porque eu tinha bastante ansiedade e coisa Aí, sabe? Tu ficar com a pandemia trancada dentro de casa Se não poder sair Tomar chimarão numa vizinha Nada Então, a rede social, para mim, foi tudo Hoje eu tenho Eu converso com mais de 100 mulheres Todo dia Só no direct, né? Fora ali nos stories Todas as mensagens que elas me mandam E eu estou amando O que você trabalha Não penso em largar ele por nada E já que você me chamou de bebê Eu estou aqui na sua porta Me adota Me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem sobra Me adota E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra E na sua cama eu sei que tem sobra Obrigado.